Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa receita é uma carne de soja conhecida como proteína de soja, ela é assim os grãozinhos, eu estou usando aqui uma xícara de 200 ml como medida e aqui eu tenho uma xícara e meia primeiramente vamos colocar esses grãos de proteína de molho em água filtrada e o resultado é esse aqui eles ficam bem hidratadinhos aumentam um pouco de tamanho e agora pessoal eu vou retirar esta água aqui e vou passar mais duas águas limpas lembrando pessoal que esses grãos de proteína de soja ficaram de molho por meia hora agora aqui em uma panela eu vou estar adicionando dois dentes de alho para refogar meia cebola média picadinha meio tomate picadinho agora é só colocar a carne de soja meia xícara de salsa e cebolinha picadinha uma xícara de molho de tomate de sachezinho ou se você tiver aquele molho caseiro também de tomate pode estar colocando fica uma delícia sal a gosto esse é o ponto já está perfeito e agora pessoal vou mostrar para vocês como fica o resultado fica um prato maravilhoso e saboroso aqui está o resultado final deixa aquele joinha compartilhe o vídeo se você ainda não é inscrito no canal se inscreve para você não perder nenhuma das nossas receitas eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo tchau tchau